E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, porém, hoje eu tô assim, mano, insatisfeito. Eu tô insatisfeito porque, rapaziada, esses dias atrás eu fiz um vídeo onde eu testei a fé de uma menina junto com meu amigo Miguel. Eu marquei de sair com uma menina, indo com esse carro aqui, a Porsche Panameira, né? E no meio do caminho, rapaziada, eu combinei de encontrar com o Miguel pra gente trocar de carro enquanto ele tava de Uno, né? Como se a Porsche Panameira fosse um carro emprestado e o Uno fosse meu real carro. E mano, a menina que a gente testou a fé fazendo isso, ela não gostou nada. Ela não gostou nada. Ela ficou extremamente brava e ela, mano, pegou um pedaço de pau e quebrou o Uno, rapaziada, na paulada, mano, na paulada. Olha ali que selvageria, parece viking, mano. Nunca vi se quebrar o carro com um pedaço de pau. Eu vou mostrar aqui pra vocês o prejuízo que deu isso aí. Se liga só, vem cá. Olha aqui, rapaziada. Olha isso. Olha o vidro, mano. Olha a situação. Olha o jeito que quebrou, mano. Rapaziada, mano, um enorme prejuízo. Porque esse vidro aqui, pra arrumar ele, vai ficar aproximadamente, mano, uns 500 reais, mano. O Neira tá filé, né? Mas com esse vidro, mano, aí complica um pouco a gente, né? Eu sei que, assim, a mina, né? Ela ligou pra mim pedindo o telefone do Miguel. O que pra mim não faz sentido, porque o carro que ela quebrou não é do Miguel, né? Os dois carros são meus. O Miguel tava me ajudando a fazer o teste, rapaziada. E ela, mano, me ligou fingindo que nada tinha acontecido querendo o telefone do Miguel. Eu achei muito estranho, tá ligado? Achei muito estranho. Eu falei, mano, como assim? Tá ligado? Como assim? E, assim, eu não passei o telefone do Miguel pra ela. Até porque eu falei pra ela que, mano, eu quero que ela apaga o vidro do carro. Se ela apagar o vidro do carro e ela querer alguma coisa com o Miguel, depois disso, por mim, sem problema. Se tiver como arrumar alguma amiguinha, né? Mas se não tiver também, sem problema também. Mas o vidro do Uno, rapaziada, ela vai ter que pagar. Nesse exato momento, eu e o Miguel, nós estamos saindo aqui de casa pra ir atrás dela outra vez. Porque mesmo depois que ela me ligou pedindo o telefone do Miguel, as mensagens que eu tô mandando, ela não tá respondendo. Então, assim, ela tá enrolando. Mano, da última, a gente foi lá atrás dela. Não achamos. E não encontramos, mano. E hoje ainda vai de novo. Hoje tem que achar. Hoje vamos de novo, velho. Vamos de novo, porque, mano... Tem que pagar, né? Vai ter que ajudar a pagar isso aí, Miguel. Que então vai ficar, pelo menos, pra arrumar esse vidro, mano? Pelo menos 250 dela, 250 seu, né? Não, quento tão dela, quento tão dela. Quento tão dela mesmo. Bom, vamos fazer o seguinte. Bora lá, então? Bora. Você vai ter que achar ela agora? Mano, vamos lá na frente do prédio dela e nós dá um time lá, tá ligado? Espera um pouquinho. Fica lá de trocada. Nós dá um time lá. Fechou. Ó, aí, rapaziada. Vamos sair aqui agora, então. O carro tá aqui no jeito. Mano, já vou esquentar o motor aqui. Acabou a bateria. Acabou a bateria. Ferrou, mano. Mas gasolina tem. Eu coloquei um gás na porta. Pimba. Tá cheio. Vamos dar uma partida aqui. Esquentar ela, né, mano? Esquentando. Deixa ela aí dando uma esquentada pra gente sair daqui. Ai, Calique, hein, mano? Ficou muito top nessa cor, velho. Você tá maluco? Tá doido. Pelopamento de milhões, hein, rapaziada? De milhões. Bom, fazer o seguinte. Bora lá, então? Bora, bora. Bora lá, bora lá. Rapaziada, não esquece de deixar um likeão no vídeo aí pra fortalecer a gente. E lembrando que eu posto vídeo em todas as minhas redes sociais todos os dias. Muitos conteúdos acabam nem saindo aqui. Então, me segue lá no Instagram. Me segue no TikTok também. Que eu ando postando muita coisa por lá, hein? Beleza? Bom, vamos que vamos. Partiu. Vamos ver se a gente consegue receber a parte dessa menina aí no vidro. Ela quebrou na maldade. Vamos lá. Rapaziada, tô chegando e a missão vai ser tentar encontrar, né, Camila, velho. Porque ela precisa pagar esse conserto aí do Uno, mano. E a gente vai parar ali na frente do prédio dela, mano. E vamos fazer um tempo ali, rapaziada. Vamos fazer um tempo ali pra ver se a gente encontra ela, né? Pra ver o que ela fala. Se não, mano, eu tenho que acabar fazendo o que meu advogado sugeriu, que é entrar numa ação contra ela, né? Como a gente tem a filmagem dela fazendo tudo, é uma ação ganha, né? Tipo, uma pessoa tomar uma ação dessa depois de ter feito o que ela fez, dificilmente a pessoa sai impune, né? Então, se eu não conseguir encontrar ela, mano, eu vou ter que acabar seguindo esse caminho, rapaziada. Né? Porque é complicado, velho. Tipo, pô, mano, fez um vandalismo, né, mano? Um vandalismo ali, poderia ter me machucado. Então, tipo, não é um tipo de coisa que deve passar como se nada tivesse acontecido, tá ligado? Um negócio que a gente tem que realmente fazer com que ela pague pelos atos. É o que eu acho que você acha, velho. Ah, tem que pagar, né, pô? Ah, né? Eu acho que a gente tem que pagar pelos atos dela. Isso aí é um negócio que... Nossa! Morcheira berra, filho. E, ó, talvez não encontre ela mesmo, mano. Nossa, uma hora de pico assim, acho que é pau, hein? Acho que muitos saem ainda, falou. Talvez a gente encontre ela, hein, mano. Não sei não, hein, gente. Parabéns, não, mano. Na frente lá do prédio dela. E... Vamos dar um time, mano. Torcer pra nós chegar e encontrar ela, né? Porque... Da última, a gente não viu nem sinal, mano. Então... Vamos dar uma segurada ali na frente, ali. Pra ver. Chegar e encontrar... Bom, ali, senão... Vai ter que ser só... Onde Deus quiser. O louco, mas... Tá tendo um fluxo aí, velho. O fluxo de universitários aqui, né, mano? Que tá voltando as origens. Será, pô? Será, tio? Ativar o XJ, não. Hã? Ui, rapaz, é tão pequeno. O negócio ali tá... Hã? Tá bom. Ih, hã? O que é o XJ transcesório pra nós passarmos aqui? Tá acelerando o XJ? Hã? O louco! Tem que voltar o fluxo das três caras aqui, mano. Mano. Rapaz, o papo tá louco, hein? Ela já passou ali, pô. Parando tudo, hein? É, mano. Ó, mas ó, o Verdeu o foco, não. É. O prédio dela é aqui, mano. Ele não sabe qual apartamento que é aí, meu Deus do céu. Mas esse prédio mesmo. Fazer o seguinte... Eu não sei qual prédio que é. É nesse condomínio, né? Esse condomínio. Vamos fazer o seguinte. Vou dar a volta aqui. Né? Ou melhor, vou parar aqui, velho. Vou parar aqui, ó. No canto. Dá um tempo, mano. Aqui mesmo. Se deixar a câmera de ré ligada, não é ver se ela tá vindo por trás ou pela frente. Pois é, mano. Não é uma má ideia, não. É fácil. Aí. Aí. Bom. Por aqui que eu vou... Que eu vou ficando. Vou ficar olhando pela câmera de ré mesmo. É o jeito. E no olho também, né, mano? Aqui do retrovisor eu consigo ver tudo. Você consegue ir? Consegui, eu consigo. Você vai vir na rua, eu vejo. É aqui, velho. Você não vai encontrar ela, eu não sei, rapazeta. Mas é aqui. É, Miguel. O negócio é... É achar essa menina hoje. É, mano. Pô, e esse cara vindo aí? Não é aquele maluco lá, Miguel? Tá por via dele mesmo. Vamos, Matemática. Parou, parou, parou. Ô, caramba. Ô, mas não. Não, 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 cara. Não, não vem confusão, não. Não, cara. Não vem confusão, não. Pode parar, cara. Zerir o carro aí. Pode parar. Não, pode parar, cara. Não, pode parar, cara. O que que foi? Rapaz, de novo, cara. Atrás de você, cara. É o vídeo, cara. Eu já te avisei, cara. Chega, rapaz. Mas você acabou de falar com sua prima lá. Eu tô resolvendo. Já te avisei, cara. Vou te dar um prazo, cara. Eu tô resolvendo. Não, cara. Vou te dar um prazo. Cala a boca. É 12 horas, cara. Tem 12 horas pra pagar o vídeo. Tá entendido, cara? Tá entendido, meu amigo? Beleza, beleza, beleza. De novo, cara, esse assunto é tão rapaz. Beleza, beleza, beleza. Beleza. Esse cara é louco, mano. Viado. Esse cara é louco, mano. Oxe, mano. Será que não tá de como colocar a camina do Uber, não? Do Uber não, do Uno? Não é possível, velho. Que susto, mano. Não tô com nada, mano. Não é foda ficar esperando esse cara, tio. Tá seguindo nós? Será, mano? Mano, que cara estranho, velho. Barça, que susto que eu tomei. Do nada, hein, meu amigo? Saiu do meio da árvore, mano. Será que ele tá seguindo a gente? Mano, eu acho que ele tá seguindo nós. Porque eu acho que eu vi no retrovisor aqui ele indo por um carro, mano. E, ó, olha o tanto de prédio que tem aqui. Não ia achar a menina lá também. Nossa, tem mais pra trás. Não tem mais, mano. Caraca, velho, que susto, mano. Não do nada, rapaziada. Do nada, o cara brota, batendo na porta, do nada. Mano, esse cara, ele é trilouco, né, velho? Porque ele apareceu... Eu achei que ele ia puxar eu pelo pescoço, mano. Eu também achei, mano. Eu nem partilhava. Ele devia ter acelerado de primeira, mano. Não devia ter ficado... Não devia ter esperado, não. É. Tem um tapa aí, mano. Achei que ia quebrar alguma coisa no carro, tio. Tem um tapa forte, mano. Tá, pode ser. Bem aqui, ó, ele bateu, mano. Bem aqui nessa parte. Ainda bem que não quebrou, né, mano? Não fez nada. Ainda bem que, pelo menos isso, esse cara não... Acho que nem imaginou fazer, né? Se ele tentasse quebrar o carro, ele conseguiria. Porque o cara bruta muito. Tamanho da mão dele, velho. Tá vendo? Não pode mexer com algumas coisas, rapaziada. Ele tá vindo aqui pra cobrar coisa de 500 reais da menina. E a gente pode acabar arrumando coisa pior, né? Parece que uma coisa puxa a outra, sabe? Tipo, estranho, mano. Estranho. Vou fazer o seguinte. Vou vazar. Se for da vontade de Deus que ela não pague o parabriso do Uno, que seja, né? Que seja. E vou fazer o seguinte. Vou pra casa. Deixa um joinha no vídeo aí pra ajudar a gente. Inscreve no canal. Eu vou abandonar aqui essa ideia de receber dinheiro de parabriso, mano. Vamos embora, vamos embora. Melhor coisa que a gente faz, hein? Por hoje é a melhor coisa. Melhor coisa. Vai que esse cara quebra o retrovisor do Porsche. Pois é, mano. Só o retrovisor já é um mega prejuízo. Você tá maluco, viado. Vamos embora. Vamos embora. Bom, vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.